Salve rapaziada, aqui é o Mac Miller, o general do funk diretamente de Fortaleza Essa é pra vocês hein, só pra torcida organizada do lado A Mais ou menos assim ó, pega a visão, é nóis porra Torcida organizada é nóis mesmo o lado A Alemão não bota a cara, quero ver você tentar Já tá tudo dominado, não tem vez pro lado B A maior é o lado A, quero ver tu combater Porra de lado B, é a puta que pariu Torcida organizada dominou todo o Brasil Nós tá em todo lugar, representando o estado Lado A no meu Brasil, eu fecho com os aliados Acabou o caô, vamos quebrar o lado B O lado A chegou, é melhor você correr Torcida organizada, guerreiros do lado A A maior do meu Brasil, domina em todo lugar Acabou o caô, vamos quebrar o lado B O lado A chegou, é melhor você correr Torcida organizada, guerreiros do lado A A maior do meu Brasil, domina em todo lugar Torcida organizada, torcida organizada é nóis mesmo o lado A Acabou o caô, vamos quebrar o lado B O lado A chegou, é melhor você correr Torcida organizada, guerreiros do lado A A maior do meu Brasil, domina em todo lugar Acabou o caô, vamos quebrar o lado B O lado A chegou, é melhor você correr Torcida organizada, guerreiros do lado A A maior do meu Brasil, domina em todo lugar